E o que eu acho mais bonito da nossa produção de, enfim, né, de a gente trabalhar com pais e filhos, de querer transformar jovens, crianças, adolescentes, através de escolas, através dos pais, através do nosso trabalho, é que a gente tem uma ação muito forte. Eu acabei chegando até a Jaque num momento que o que me angustiava era não ter um processo com ferramentas adaptadas ao meu público. Então a Jaque veio para facilitar o meu trabalho. Então ela encurtou o meu caminho porque ela já veio com todas essas ferramentas formatadas, empacotadas e formatadas para o meu público. E agora eu vou entrar também na formação do Expert porque é muito completo. A Jaque entrega muito nos cursos dela, assim, a gente se sente preparada. Ele chega a ser um curso extremamente auto-explicativo. Você já pega o curso e já aplica. A minha expectativa era baixa no sentido de o que eu estaria fazendo aqui. Se a gente só ia falar do parent-coach e na verdade não, está sendo bem transformador. Hoje é o primeiro dia, foi um dia de autoconhecimento, foi o Expert Day. Foi fantástico, ainda bem que eu vim. Está valendo muito a pena um autoconhecimento. Eu estou saindo hoje daqui já muito mais tranquila, eu estava angustiada. Então a minha expectativa é que eu consiga conciliar e fazer um trabalho de mais qualidade para os meus pacientes. Eu estou saindo hoje. É uma alegria estar aqui hoje nesse evento. Jaqueline, muito obrigada pelo convite. Poder vir fazer uma pastilha num ambiente de tanta construção, de tantos sonhos, de tantas pessoas que querem levar sua mensagem para transformar a relação pais, filhos, relação escola, relação mundo com essa primeira, segunda infância, adolescência, me faz sentir que o meu negócio realmente faz sentido. Me faz sentir viva. Me faz sentir no meu lugar. Estou muito, muito emocionada, muito encantada e muito agradecida por vir e participar desse evento maravilhoso. Obrigada. Para mim, trabalhar com pessoas é entrega. E eu estou vivenciando isso a cada palestra que tem aqui, a cada contato, a cada conversa. É uma entrega assim, completa. Então eu estou muito feliz de estar nesse evento. Eu já vim com a certeza, só firmou a minha certeza de que eu deveria estar aqui mesmo. E é isso, muita gratidão. Para a gente hoje, o curso do Experto me ajudou muito a enxergar também. Então assim, para a gente conseguir ajudar o outro, ajudar pais, que é a minha meta, ajudar famílias, eu tenho que primeiro me ajudar, me enxergar para fazer esse propósito valer a pena. Então eu tenho muita gratidão pela Jaca, que a Jaca também é o meu antes da Jaca. Obrigada.